Olá, amados irmãos, meus grandes irmãos e irmãs de amor e luz. Amados, sintam, venho aqui dizer a vocês, sintam, sintam essa energia maravilhosa que eu estou sentindo agora, neste momento, ouçam um mantra, sentem-se, vibrem, deem risada, se aquietem, se silenciem, gritem, façam o que vocês quiserem. Mas sintam essa energia maravilhosa que eu estou sentindo e que todos vocês também estão ou podem sentir. Amados, não é brincadeira, é maravilhoso, é maravilhosa essa energia que vem dos céus, que vem do âmago, do coração do Pai Criador, dos sóis, das estrelas, de tudo que existe. Sintam, amados, vibrem, confiem, extinguam todos os medos, todos os receios, todas as inseguranças, isso não existe no mundo do amor, isto tudo é ilusão. Tenham, tenham confiança que vocês são tão poderosos, tão poderosos e estão ficando cada vez mais cientes de si. Sintam, amados, essa energia maravilhosa que eu sinto, sintam Cristo dentro de vocês, sintam suas consciências se elevarem cada vez mais, se exaltarem cada vez mais, vibrando, os céus estão vibrando neste momento. E nós estamos aqui recebendo de presente essas energias, é lindo, é maravilhoso, é único. Nós como seres aqui vivendo em terceira dimensão, seres divinos, deuses, co-criadores e nós aqui sentindo essa presença maravilhosa do eu sou. Da sua super alma, do seu eu supremo, do pai criador, do Deus pai mãe, de Cristo, Buda e todas as hostes celestiais, todos os irmãos de amor e luz galácticos, celestes, angélicos, elementais, sintam, vibrem, sorriam e riam. Então, respirem, lembrem-se, respirem, pois também isso é importante. Ai, amados irmãos, como é lindo viver aqui nesta realidade e nós aqui juntos podemos cumprir nossa missão de alma, cumprir um bom caminho de amor, de luta para o bem maior de todos os nossos irmãos que aqui estão há muitos e muitos eons. Ó, amados irmãos, como é lindo toda essa sensação de estar aqui e existir, estarmos vivos, estarmos vibrantes, cada vez mais que essas energias que a mão de Deus chega até nós. Sintam, amados irmãos, sintam. Abra seus olhos ou feche seus olhos e sintam. Vocês são vencedores, sempre foram vencedores e por isso estão aqui agora neste momento. Por isso vocês estão aqui agora despertos para o amor, para a luz divina. Por isso vocês estão como instrumentos divinos para ajudar o próximo, para poder relembrar quem você é, para poder sentir nesses momentos planetários, de ondas de energias, de alinhamentos, de fluxos cósmicos maravilhosos. Vocês estão aqui para sentir e estar, se lembrar, vivenciar. Todos vocês, todos nós escolhemos estar aqui agora, nessa escada, neste grande evento de transição planetária que estamos galgando passo por passo, degrau por degrau, para a vitória da luz que já é manifestada e todos aqueles que ressoam no amor sentem. Deixem de lado todas as inseguranças. Não há mais insegurança a sentir. Não há mais medo que possam nos impor. Nós hoje enxergamos a verdade e a verdade nos liberta cada vez mais. A verdade do coração, a verdade da consciência onde nós alcançamos cada vez mais quando nós nos esforçamos para isso. Quanto mais enfrentamos nossos desafios, as barreiras, as provações, nós encontramos a verdade e nós tocamos a face de Deus. Quando sentimos esse amor maravilhoso que está dentro de nós, porque nós temos o coração de Deus dentro de nós. Nós fomos criados através do sentimento mais puro, inexplicávelmente, que hoje nós chamamos de amor. E esta é a grande verdade. É a grande verdade universal, multi-universal, de todos os planos que já existiram ou existem ou vão existir. O amor e a luz é o que nos ilumina para alcançarmos a face de Deus e tocarmos através do nosso coração, da nossa alma, da nossa centelha divina eterna, a face de Deus. E assim, através de lágrimas, através de sorrisos, através de sensações, sentimentos, vibrações, frequências, nós alcançamos o que nós mais queremos, que é voltar para casa. E aonde nós estivermos, em qualquer plano do Pai, nós já estamos em casa. Quando nós olhamos para dentro de nós e sentimos esse amor maravilhoso nos tocar. Sintam, amados, sintam, vibrem, tirem tudo o que te prega a cruz e se libertem e acendam aos céus. Acendam, tudo está diante de nós. E agora, cada vez mais, iremos sentir quem se abrir, quem estiver pronto para poder ultrapassar qualquer pensamento negativo que possa fluir, você estará pronto para atingir o ápice e ser Deus que você é. Co-criar como Deus nos ensinou. E estamos aqui para criar. Estamos aqui para manifestar. Continuar o trabalho do próprio Pai. Do próprio Deus Pai Mãe. Do próprio Cristo. Nós somos Cristos em terra aqui neste momento, amados irmãos. Somos Cristos para nós mesmos. Somos Cristos para as pessoas que estão ao nosso redor. e ainda precisam da palavra em volta de amor para poder encontrar a luz e seguir o caminho do bem. Então, sejam Cristos, sejam Budas, sejam todos aqueles que prezam o amor e a luz e vieram aqui nos ensinar. Porque eles vieram para nos fazer lembrar quem realmente somos. Vós, sois deuses, sejam deuses, não se deixem abalar por nada, nada. Porque o que é tudo é o próprio Pai. E o próprio Pai criou tudo. Não se deixem enganar e vibrem. Sintam que quanto mais você sente amor, quanto mais você vibra a sua luz, exalta a sua luz para este mundo, esta realidade, você transcende várias camadas, mais de 22 camadas. É chegado ao Pai, ao coração do Pai, a face do Pai a tocar através da sua luz. E o Pai está olhando de todos os lugares para você agora, neste momento. Vibrando nesta luz e confiando nele. Nele. O único que devemos adorar. Mas devemos amar todos. Quem quer que seja. Como igualdade. Porque nós somos eles. Eles somos nós. E nós somos um. Presença eu sou. Minha super alma, meu eu supremo. Nós somos todos um. E um seremos se amarmos em conjunto. E quando exalamos esse amor à frente. Quando exalamos esse amor por todos os nossos poros. Nós ajudamos. Nós cumprimos a nossa missão de alma. Sintam. Vibrem. E sorriam. Amo todos vocês. Muito obrigado, amados irmãos de amor e luz. Vamos juntos aí, continuar nessa jornada. Junto a família para o taco. E vamos ser fortes cada vez mais. Porque não há nada que nos faça temer. Quando nós estamos vibrando no amor. E quando nós estamos sendo abençoados e ajudados. E aplaudidos por nossos irmãos superiores de luz. Fiquem em paz sempre. Estamos juntos. Vitória da luz. Beleza da luz. E quando nós estamos vivendo no amor. Quando nós estamos ambindo. Fiquem em paz. E quando nós estamos vivendo no amor. Cuentem as luz. E onde nós estamos falando. Se eu se manter. Durante nós. Transcrição e Legendas Pedro Negri